Galera, bom dia para todos vocês, canal Tinga Tizil, na feira do gado aqui no sítio Rompigibão Só lembrando para vocês que a feira aqui acontece os domingos, a partir das 7 horas E você hoje que me está presente aqui, deixo o convite para você comparecer aqui nas próximas feiras Aqui tem gado bom e o preço também está melhor ainda Quero que vocês continuem se inscrevendo no canal do Tinga Tizil, é 0800 Deixar aquele like para fortalecer e muito obrigado a todos vocês e vamos uma pesquisa de preço aqui Para vocês saberem ficar por dentro do preço do gado Então saber comprar e saber vender, beleza? Isso aí Essa garrotinha dois mil reais, isso aqui é do Galega Bonita, bonita que só ela Dois mil reais Está na média de quantas roubam ela, tem umas oito E hoje está dez, quase nove Está quase nove, né? Quase uma roubam a moto, de quilo inteiro Exatamente, isso aí Está quase nova a rua Dois mil reais Cinco quanto quilo Olha, essa pareia aqui, manso de carro, seis mil reais Essa pareia aqui Dois bezerros, melhor do top aqui Tem mais dois também aqui, pareia também Manso de carro garantido também Esse aqui é do É do Júnior Olha, esses meios aqui é sete mil e duzentos reais Preço de pedido aqui, olha Manso de carro garantido aqui, olha Os garrotas muito bons isso aqui, olha Manso perdido aqui, olha E esse outro aqui, ele está pedindo seis mil reais nessa outra pareia aqui, olha São duas pareia Manso de carro também Manso de carro também isso aqui Olha que pareia bonita aí, olha Vizinho top aqui Seis mil esse menor e os maiores sete mil e duzentos reais Esse outro aqui está quase no tamanho do outro também aqui, olha Olha, na faixa de dez arroba esses aqui, esses menores aqui, dez Agora manso de carro garantido Olha, manso de carro garantido isso aqui, olha E esse gado aqui é do É do Bruno Ó Bruno, esses bezerrinhos pequenos Ó Tingo, esses pretinhos é mil e trezentos reais Tem seis Ó, esses pretinhos aqui é mil e trezentos reais E dá as pareia também, né Dá, dá, dá Dá, dá Essa vaca aí é três e quatrocentos Três e trezentos talvez parida Ó, essa vaca parida aqui, três mil Eu vou levar o leite dela agora É três mil e trezentos, é Três e trezentos Parida Esse carro branco lá é dois e quatrocentos Certo E esses outros de hoje aqui é dois mil, dois e meio Isso aí, olha Rapaz, e a vaca quantos mega de leite assim dela? Rapaz, não tirei leite dela ainda não, Tingo Ela pariu, não tirei leite dela, nós riai Certo Então, esses vermentes falam sobre o preço deles A dois mil, ué A dois mil Rapaz, e o branco? Esse branco é dois e quatrocentos Pronto, e o branco é dois mil e quatrocentos É Ó, esse bezerro aqui é dois mil Esse garrote raçado top aqui, ó Bom mesmo Ó, essa vaca, três mil e trezentos Bonita que só ela aqui, ó Olha, mil e trezentos esses bezerrinhos aqui, top aqui, ó Rapaz, olha Ó aí, Sadão, você que quer uns bezerrinhos, ó Pediu pra mim gravar esses aqui, ó Mil e trezentos reais, um bezerrinho top aqui, ó Bonito que são eles aqui, ó Tem seis Dá pra fazer uma fazendinha já aqui, ó Olha aí, ó Dá pra vir a fazenda aí duas vezes só aí, com bem pouquinho dinheiro É, olha aí, Sadão A mil e trezentos reais esse bezerrinho aí, ó Ô, bezerradinha top aqui, ó Cada um melhor do que o outro aí, ó Rapaz de Palmeira Procura um bezerrinho assim, ó Pronto, pô, olha Olha, esses aqui mesmo, ó E é do jeito que ele quer mesmo, ó Tudo apartadozinho, não tem nenhum mamando não, viu Boa mesmo isso aí, ó A fazendinha topada aí, ó Ah, mil e trezentos reais esse bezerro Ó, ó o bezerrinho da vaca aí A vaca de três mil e trezentos Esse branco aí é dois mil e quatrocentos É E os outros lá é a dois E o vermelho é a dois Isso aí, ó Só qualidade de coisa boa aí E a vaca é bonita aqui só, viu Topada mesmo Linda mesmo aí, ó É mesmo, né É isso aí, ó Só coisa boa aí Olha aí, Sadão Vezerradinho topa aí, ó Esse espiritinho aí, ó De cor A mil e trezentos reais Esse vermelho aí é dois mil, ó Esse aqui é o gado do João O gado já pôr abate isso aqui, ó Três, seis, sete, um Tem oito aqui Ó, três mil reais um pelo outro aqui, ó Certo do João Isso aí, ó Isso aí, ó Fala fazendeiro, ó o gado Ó, fazendeiro, chegamos agora Ó, olha Que gado bom aqui, ó E aqui tem Tem duas garrotas aqui, ó Isso aqui é do É do Hélito Rapaz, e o preço do garrote? Como é que tá aqui Aqui tem É a A dois contas A dois mil pelo outro? Vou dar cinquenta pra você, é Ó, aqui é dois mil reais um pelo outro aqui, ó A dois mil reais um pelo outro aqui, ó A dois mil reais um pelo outro aqui, ó Ó, aqui Que bezerrada boa aí, ó Fiz errada boa Já começou a chover aqui, ó Olha Olha Ó, dois mil reais um pelo outro aqui, ó Ó, dois mil reais um pelo outro aqui, ó Ó, aí um desenho bom lá Aí É não, meu filho Como é que você quer Você tá fazendo mulher que tem com 15,50 pra manhã Você sabe que vai gente também É É informal que vale Ô, Val Quero comprar um pesado na balança? Quero nada Ficou aí, botar uma roupa Tu venda com uma roupa Tu venda com uma Eu vou vender a 250 Só colocar com a roupa Eu não vou ficar com a roupa Não, mano Eu vou ficar com a roupa Só dar seu, meu amor Vem, viu Ô, Val Vem cá Bezerrada boa aqui, ó Bezerrada boa aqui, ó Ó, essa parede aqui Pra vender por quatro mil reais Ó Isso aqui é do Léo, essa parede Bem pareado Quatro mil reais Essa parede E essa parede aí é menor Vai vender por mil e quinhentos Mil e quinhentos, ó Essa parede aí é menor aqui Mil e quinhentos reais Isso aí, ó Ó, olha Você já viu, ó Um garrote aí Com um cavalo, ó E o rapaz, ele veio montado, ó Ele veio montado nesse garrote Eu perguntei se ia pra ver Ele disse que não Rapaz, é manso que só ele, né Manso Manso, pedido, ó Rapaz, disse que não vende não É igual um cavalo, ó Mesma coisa, vinha montado Tinga ali nele Ah, montado Ele não viu não, Tinga Ele vinha com lá Montado nele E ele acompanha os cavalos Mas, rapaz, pensou? Rapaz, tu mora por aqui mesmo, Petro? Na Renascença Na Renascença Só que tá no Vigilão Renascença Rapaz, aí é longe É longe, pô É longe, de lá pra cá É longe, né Longe mesmo Mas já faz muito tempo que tem ele Um mês Um mês Mas quando você comprou Já era assassino de cela? Não Aí começa a colocar a cela nele Ah, certo Aí ele foi acostumando Tem um ano ele Só tem um ano Só tem um ano E já tá desse tamanho, né? As poras, as poras Tem que comer pra ele ir aprendendo Vai abrir É um tabaco, né? É um tabaco, né? E é? É, é Pode ir lá as estadas É E é, é Ele vai fazer um ano da semana que vem É fazer um ano Era pra ter uma embreagem na boca dele Eu vou colocar ainda Um embreagem Rapaz, ele tá com mais de quantas roupas? Ele tem umas doze já Tenho Tenho Tem umas dez, né? De nove a dez, né? Tem nove, né? Olha aí Olha aí É mesmo, ele tem umas nove mesmo Olha aí, meu amor Olha aí Um garrote com cela manso Um rapazão da montada nele aí Olha aí Olha aí E aqui o preço Como é que tá? De 1500 pra cima, né? Acima de 1500, né? É Acima de 1500, né? É Certo Aqui de... Muito mais A partir de 1500 reais aqui o cara Isso aqui é do Léo Na feira do gato aqui no sítio rompe, irmão Aqui é a partir de 1500 reais, viu? Ó, esse aqui é pra vender Um aparelho aqui no carro Cinco mil e oitocentos Cinco mil e oitocentos Cinco mil e oitocentos Cinco mil e oitocentos Mas só os garrote, né? É, só os garrote É isso aí Cinco mil e oitocentos Preço de pedido Ô, Ramara, não vende pro carro também, não, é? Não, só vende eles Só vende eles É isso aí Aí é do Ramara, ó Agora pence, viu? Carante Manso perdido, pessoal, ó Cinco mil e oitocentos Olha isso aqui Ó, tem que vender aquele Caçada com tudo É Isso aí, ó O rapaz não vende com carro, não Só vende só os garrotes Só vende dois garrotes Só vai pôr eu botar água Aí O Ramara disse que é pra carregar água Carrinho aqui eu boto dois tambões e meio, ó Olha Coloca dois tambões e meio, nisso Isso aí, ó Aparia tá boa aqui Mansa de carro, garantido, bom pra trabalhar Ô, galinha, essa parinha aqui tá quanto? Isso aí é quatro por cento Quatro mil e duzentos essa pareia Passado na canga, ó Passado na canga Passado na canga e passado no carro também Ele começou a transar e ele ficou assim, ó Ah, pra esse outro aqui O preto deles Esse aqui é mil e setecentos É mil e setecentos, esse outro aqui, ó É, olha o outro aí também, ó Eita Isso aqui é o gado do galego Mil e setecentos Mil e setecentos aqui, ó Se for só um é amigo Tá vendo, Pingo, aí? Tô vendo, tô vendo Quero nada Ó, esse gado aqui é mais do João Pintado é meu, ó Isso aqui? É Isso, olha as fotos Da cara branca aí, ó Eu sei, e esse aqui tá quanto? Esse daqui é três setecentos Esse aqui é três quinhentos Aquele é tema também? E aquele lá, três oitocentos, é Certo É 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 Ó Isso aqui, três mil e quinhentos aqui, ó Ah Aqui, ó Rota Isso aí, três mil e quinhentos Três mil e quinhentos Cigarrota Essa paria aqui é do Thier Oito mil Oito mil aqui, essa paria aqui, ó Oito mil reais, essa paria Oito mil e quinhentos Esse pintado também aqui é do, é do Bruno também, ó É isso aí, pessoal Agora eu vou finalizando aqui Peço que você escute, compartilhe, comente Deixa o like aí Pra fortalecer mais o canal do Tinga Tizil E pra se inscrever no canal do Tinga Tizil É 0800, beleza? Aqui direto da Feira do Gado Aqui no sítio Rompe de Bom A feira aqui acontece os domingos A partir das sete horas Zona rural da cidade do Estrela de Alagoa Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu e até o próximo vídeo Tinga Tizil